Música Quem esteve com a banda municipal professor João Miller é a musicista e maestrina Bárbara Cristofolini. Bárbara, a gente gostaria que você fizesse uma avaliação dessa viagem, já que estamos agora já na fase final, na penúltima apresentação da banda aqui na região de Gorsesweiler. Bom, eu acredito que, de modo geral, esse intercâmbio que a banda municipal faz, tanto com a banda de Maini como a banda aqui de Gorsesweiler, é de grande valia para nós, para todos os músicos, para maestros, enfim, para toda a equipe que acompanha a gente, tanto culturalmente como musicalmente. Todos os músicos têm se desempenhado muito bem aqui. A banda, de modo geral, também se desempenha muito legal aqui. Eu acho que só tem a acrescentar no nosso trabalho. E daqui para frente, o que nós podemos dizer é que foi muito bom para a banda e a banda se saiu muito bem nesses dias aqui. Bárbara, além das apresentações da música musical, a banda também teve oportunidade, os componentes, de conhecer um pouquinho da cultura, da história, enfim, do jeito de vida dos alemães. Isso também é muito importante para o desenvolvimento de cada músico, de modo geral, não só na parte musical, mas na questão da própria vida. Isso, verdade. Nós sentimos bastante diferença da cultura do Brasil, do modo de viver deles aqui, bastante diferente do nosso, mas é um aprendizado para todos que acompanharam, que estiveram juntos nessa caminhada da banda aqui na Alemanha. também acompanhando a banda municipal professor João Miller, Rafael Pinto, que também é da cidade de Pomerode e também é músico lá na cidade de Pomerode, sendo maestro da banda daquela cidade. Rafael, qual a sua avaliação dessa presença da banda professor João Miller aqui na Alemanha? Está sendo muito boa devido ao intercâmbio que fizemos com a banda de Maini e com a banda de Gostesweiler e isso, para os músicos, está sendo muito bom. Eles estão aprendendo um pouco mais da Alemanha, sobre os passeios que a gente está fazendo e com a música que a gente está tocando também. Além da... Estava até conversando com a Bárbara, além da parte musical, também é importante essa convivência, essa troca de experiência, de vida, do modo de vida de cada um. A gente vê toda essa organização aqui na Alemanha também. É, a gente está vendo os custos... Aprendendo um pouco mais dos costumes deles, né? A gente tem muita coisa que a gente imagina que é de um jeito, é de outro. A gente está fazendo muita coisa diferente com eles. Nas casas mesmo, a convivência está sendo muito boa. Acho que o pessoal que está em casas de família, assim, que tem muitas pessoas que não falam alemão... O Mário Kluck é um dos mais antigos integrantes da banda municipal professor João Miller. Ele que toca trompete. E é um dos animadores da banda também, nas horas de intervalo das apresentações. Mário, qual a sua avaliação sobre essa viagem que a banda está realizando para a Alemanha? Bom, se for para fazer uma avaliação, nem sei dizer, porque é simplesmente fantástico, né? Foi, assim, uma experiência, assim, que eu tive, entende? Que eu jamais imaginei que fosse assim, entende? Porque sempre foi um cara, assim, que eu disse que eu nunca ia embarcar no avião. E fui, e foi muito bom, entende? E aqui, muito bem recepcionado pelos nossos amigos daqui, entende? Então, eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Então, a variação, se for para dar uma nota de 1 a 10, eu vou dar 10 mesmo, entende? Mário, em 2000, até em função dessa questão do medo de avião, você acabou não vindo aí. Foi um dos motivos, né? Que fez com que você não veio. E essa viagem, ela foi, além de uma superação para você, na questão do avião, mas também para ver a Alemanha como ela é, que você é descendente de alemão. É, correto. Eu sou. Mas, na verdade, eu realmente, eu caí, eu tive um problema de rim mesmo, né? Que já antes nós vim para cá. Mas eu estava muito preocupado, né? É verdade essa ali, né? Então, nós somos descendentes de alemão. Acho que sou da quarta ou quinta geração, né? Da, assim, dos antepassados, entende? Não sou da segunda, terceira, não. Acho que é da quarta ou quinta geração. Mário, e nessa viagem, o que você achou da Alemanha, assim, de modo geral? Ah, achei muito bom. Olha, eu jamais imaginava, assim, que fosse assim, né? Porque muita gente fala assim, é, Alemanha, porque lá tu é tratado assim, né? Mas, na verdade, não é nada disso não, cara. É bem, bem, é bem o contrário. Assim, para mim. Eu achei muito bom. E a banda, de modo geral, ela acaba aprendendo bastante também numa viagem dessa, porque é composta por jovens e eles aqui têm uma qualidade musical muito grande também, né? Ah, tem, tem. Muito, muito, muito. Então, eu acho que isso, assim, é, como a gente é da banda, então isso também ajuda, assim, de, 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 de a gente ser, como recebidos, assim, com muito carinho, entende? Assim, né? De, de, e fizemos muita amizade, assim, inclusive não só músico também, né? Outra parte, o pessoal que hospedou a gente, né? Muito, muito bom, entende? Assim, em todos os sentidos, muito bom. O Lauro Wendorf Jr. também está integrando a banda municipal Professor João Miller. E participou desta viagem para a Alemanha, onde a banda está se apresentando em várias regiões. Lauro, qual a sua avaliação dessa viagem? Você que também é músico, já foi músico profissional e hoje é maestro, inclusive, da banda de Coropá. Bom, a nossa viagem aqui a gente só tem que tirar, no caso, proveitos positivos. A viagem ótima, a gente teve conhecimento da história do mundo um pouco aqui devido às visitas aos castelos que nós tivemos, integração com músicos, olha, foi maravilhoso, muito bom. E a própria Alemanha ali surpreendeu, assim, essa organização, enfim, a infraestrutura toda bem montada? Olha, surpresa sempre há, né? Então, a gente sempre veio com uma expectativa maior do que o esperado, porque o que acontece? No Brasil as pessoas falam que aqui a coisa é bem mais rígida do que no Brasil. E aqui a gente viu que também não é bem, assim, também, mas aqui é um lugar em que a educação é em primeiro lugar, então a gente já vê pela educação das pessoas como é que funciona aqui, né? Então, não há uma coisa assim... Eu acredito que, pelo que deu pra ver o conhecimento, as pessoas são muito educadas, não tem de nada de... tudo com licença, por favor, então acho que começa pela educação, né? Pelo que eu vi, né? E você acredita que uma viagem como essa, uma experiência, uma troca de experiência como essa, ela é válida tanto no sentido musical como também na própria vida dos músicos em geral, né? Com certeza, com certeza. Musical a gente pôde ter o prazer de tocar com duas bandas, né? Então, nós tocamos primeiro na cidade de Maini e agora na cidade aqui de Grossesweiler, né? E você vê o conhecimento deles e o nosso conhecimento, juntando a gente fez música. E música de boa qualidade, então, musicalmente, muito bom. E para nós, músicos, para conhecimento nosso, para nós é uma grande valia devido ao intercâmbio que nós tivemos, né? Conseguimos contatos com músicos, agora é só manter esse contato para que futuramente a gente possa se encontrar e fazer mais música juntos, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adriana, qual a sua avaliação em relação a essa participação da banda aqui nessa turnê na Alemanha? Está sendo muito produtivo, a gente está conhecendo uma nova cultura, novas bandas, tocando junto com outras bandas, está sendo bem interessante. E que experiência positiva se leva de uma viagem como essa? Não só na parte musical, mas também do que você viu aqui? Nós conhecemos muitos lugares interessantes, aprendemos muitas coisas da cultura alemã, a alimentação aqui é diferente, a gente foi em festas muito interessantes, aprendemos bastante coisas. E nesse contato que você tem também dentro da própria banda, você viu que o grupo está bem feliz com essa viagem? Sim, está todo mundo muito feliz, todo mundo quer ficar mais, ninguém quer ir embora, está quase acabando, está muito interessante. Roberto Hartmann é um dos líderes da banda municipal, professor João Miller, um dos músicos mais tradicionais aqui da banda, e também está acompanhando essa viagem da banda à Alemanha. Roberto, estamos chegando à fase final, já falamos um pouquinho na costela de chão, mas agora gostaria de falar na questão musical e na questão da viagem em geral. Qual a sua avaliação? Ok, Evandro, primeiro lugar, boa tarde. Como você falou, nós estamos chegando ao final da viagem, e a avaliação é tudo de bom, é tudo de que aconteceu aqui, aconteceu tudo bem, não aconteceu nenhum imprevisto grave, correu melhor do que nós esperávamos, e não poderia ter sido melhor. É, trouxemos um repertório bastante diversificado, muita música brasileira, divulgaram essa música aqui na Alemanha também um pouco, e tem sido muito bem aceita pelo povo em geral, o povo alemão. Esta é a segunda viagem da banda e a sua segunda viagem também, né? Particularmente, qual a diferença entre os dois momentos que a banda veio para cá? É, eu acredito assim, como é a segunda viagem, acho que houve um amadurecimento da banda nessa viagem, com relação à primeira viagem, tanto em termos de músicos, como repertório e conhecimento já um pouco do país, enfim, viemos mais preparados, com certeza. E esse grupo agora que acompanha a banda, inclusive é um grupo bastante jovem, né? Quer dizer, está mesclado entre as pessoas que dão mais tempo, mas também tem muitos jovens aí, e isso vai engrandecer também eles musicalmente e na própria vida, né? Com certeza, nenhum grupo se mantém, seja musical, seja teatro, seja de futebol, seja... Qualquer grupo que exista no mundo, deve haver uma renovação. Sem renovação não há evolução do grupo, seja de água ou de futebol, e a música não é diferente. Roberto, e esse intercâmbio cultural entre Brasil e Alemanha, Alemanha-Brasil, ele ano que vem deverá culminar com a vinda da banda de Gosserswilis para o Brasil, e vamos preparar lá uma grande recepção para eles, né? Exato, eles estão planejando uma viagem, a banda de Gosserswilis para o Brasil ano que vem, em abril, na época da Páscoa, e com certeza vamos fazer um bom roteiro lá para eles, boas apresentações, e o pessoal aqui de Gosserswilis, os músicos e o pessoal que vai junto, estão assim bastante motivados e estão ansiosos para conhecer o Brasil. Quem está acompanhando a banda municipal professor João Miller é o Flávio Augusto Ott, ele que é trombonista e faz o primeiro trombone aqui na banda municipal professor João Miller, inclusive fazendo shows aqui, solos aqui na Alemanha. Qual é o seu primeiro lugar, Flávio? Gostaria de saber a sua avaliação com relação a essa vinda da banda aqui na Alemanha. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos da banda, né, que estão dando essa oportunidade para a gente, a viagem está sendo maravilhosa, é um contato que a gente está tendo com a cultura alemã, que a gente pensa que às vezes é um pouco distante da nossa, no sentido de fala, de língua, mas a gente, sem falar o que eu não sei falar o alemão, a gente está se entrosando muito bem, é uma oportunidade única que a gente teve para tocar aqui na Alemanha. E você faz um solo aí, que música é essa? Uma música bonita que o pessoal tem gostado muito aqui também na Alemanha, né? Não, é um choro, chama-se o Choro para a Rolo de Barros. Então esse é um presente do maestro Lenz, que colocou a partitura para a banda tocar, e Deus está ajudando e eu estou conseguindo fazer o solo bonito, que as pessoas estão agradando as pessoas e estão aplaudindo muito bem essa execução dessa música. Flávio, parece que também nesses contatos que você tem realizado aqui através do maestro Dietmar, podem até surgir oportunidades de você vir a fazer um curso aqui na Alemanha, né? É, eu fui pego de surpresa hoje, eu estou até meio, vamos dizer assim, em palavras, que ele me avisou antes de começar o concerto, que ele vai me levar amanhã com o professor Werner, que é uma cidade aqui perto, para eu ter uma aula com ele, assistir a aula dele, para fazer uma avaliação e de repente fazer um curso daí de um ano, dois anos, e é uma surpresa muito grande para mim.